Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luedo, a continuação da série do Carros 3 e bora lá mano, vamos agora fazer a continuação aqui do campeonato, estamos em primeiro lugar, junto com o McQueen fabuloso. Vocês não se cansaram de me ver vencendo, né? Beleza, vamos lá, é ganhar ou ganhar agora, ficando em segundo, até temos chance de vencer, mas o garantido mesmo é o primeiro lugar. Não estou jogando ou apelando não, então vocês também não joguem. Ah, tinha que pegar esse turbo, não vai dar, né? Tô na cara que eu não ia dar, essa pista é uma pista que eu conheço, isso é bom. Nossa, o McQueen desapareceu, apareceu do outro lado, um ali batendo igual idiota, tem um atalho bom nessa corrida, só que eu nunca sei dos atalhos, né? Eita pedrona ali, eu lembro, eu lembro, eu lembro disso. Vou pegar de novo, ah, você ia pegar aquele, mas o maldito foi em direção e não foi mais? Viu que ia pegar e não pegou? Ah, o do Assos é só apertar, mano, que eu não sei o que contava ainda. Contava ele no meu analógico. Vou ir em duas fotos, eu acho que não é tão difícil, não, mano, é que tá complicando mesmo. Foi o que eu tava apertando, mas eu tava indo, sei lá. Nossa, me ferraram legal agora. Era disso que eu precisava. Vou pegar um pouquinho de turbo. A velocidade é bem menor quando você vai de ré, mas... Pelo menos ganhamos turbo aqui. Ferrei, né? Ó, os dois Marquinhos aqui, ó. O Marquinhos e o McQueen. Fabuloso, foi por cima, maldito. Eu não faço nem ideia como vai por lá. É bem melhor, né? A galera foi por lá, ó. Lá na frente. Eu vejo... E não é nada bom pra você. Me ferrei, né? Pô, só me ferrei muito. Tenho sido uma skill nova ali, né? Um objetivo lá, mas me ferrei grandão. Vamos lá, coelha pelo título. Foi mal, amizade, mas a pista é pra iniciantes. Ah, tá de brincadeira. Só me ferro nessa. Caraca, qual a probabilidade de isso acontecer, mano? Nossa. Tô muito azarado nesse jogo, muito. Eu tenho que admitir. Você tem coragem. Olha esse baixinho. Os juízes estão deixando muita coisa passar. Ficar um turno, pelo menos. Peguei um ali também. Esquecido dele. Eu não ia pro outro lado de novo. Isso vai me acordar. Peguei um por cima agora, né? Vacilei, mano. Só pular ali. Eu acho que se pular ali dá pra ir de boa. Tá bem. Tá bem. Já que vi. Não, não, não. Boa. Peguei um pelo menos. Ó, agora eu apertei. Ficar em duas rodas, não ficou. Vai entender como funciona isso. Peguei um lenço, colega. Porque você vai precisar. Foi bom agora, hein? Foi bom agora. Primeiro lugar. Vambora pra ganhar. Maldito. Maldito Marquinhos. Vai acabar, vai acabar. Não vou ter turbo, não vou ter turbo. Terceiro lugar. Não sei onde o Marquinhos chegou. Ah, mas o primeiro, o Fabuloso ganhou. O Fabuloso ganhou em segundo lugar. Que maldito. Foi bem no finalzinho. E aí, amigo. Viram isso? Relâmpago McQueen quase venceu hoje. Um momento quase impressionante numa carreira quase memorável. Agora, pra Natália, é certeza. O que mais pode nos dizer sobre os resultados? Bom, Tic. Minha análise prévia estava correta novamente. Eu realmente não sei o que mais há pra ser falado. Bom, então é isso, pessoal. Voltem amanhã para mais dos melhores e piores momentos com o Tic Higgs. É, não ganhamos o campeonato. Ficamos em que lugar? Ficamos... Aqui o resultado final. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Nossa melhor posição era o segundo lugar, se não me engano. Nós ficamos em terceiro. Seis pontos. Não deu. Foi bem no finalzinho. Se tivesse um pouquinho, tivesse um turbo ali no finalzinho, daria para ter levado. Pelo menos conseguimos aqui mais uma skill. E só ela, né? Então, um ranking. Rank não. Pódio, na verdade. Terceiro lugar. E esses são nossos grandes finalistas. Finalistas não, né? Vencedores. Bom, para não ficar apenas uma corrida nesse vídeo, eu vou fazer alguns eventos. Liberamos algumas coisas aqui. Desafio de melhor volta. Vamos ver como funciona. Vamos aqui no ralim. No ralim nos confins da praia. Bola de fogo. Número de volta, cinco mesmo? Não, vamos deixar. Agora, três voltas. Opa, mas tem coisas novas aqui também, ó. Tem várias pistas novas, né? Mas eu vou nessa daqui mesmo. Três voltas. E vamos escolher aqui quem eu nunca fui, velho. O Ramon nunca foi. Vamos aí, então, com o Ramon. Bora lá, começar. As nuvens estão se formando em outra noite maravilhosa aqui na praia Bola de Fogo. O clima está perfeito para a corrida de hoje. O que temos aqui é um desafio de melhor volta. É uma corrida contra o tempo para quebrar o recorde de velocidade desta pista. Aqui temos alguém que parece novo nesse lance de manobra. Beleza, vamos lá, então. Ramonzão aqui. Não tem competidores, né? É igual lá no modo horda. Estou bem ansioso para essa corrida. Tudo aqui é por tempo a parada. Já abrimos o tempo aí, ó. Primeira volta, 1h35. Podem ver aí do lado os tempos. Pode cair na terra. Na areia. Fazendo aqui algumas coisas para ganhar o turbo. Ah, eu me encerro nessa. Fica uma pista que eu já conheço melhor, né? Encerrei ali. Tá mudando o certo. Boa, boa. Peguei mais um turbo. Tem que pegar todos. Tem que pegar todos. Boa. Vamos lá, para fechar enquanto. Não, não é para fechar ainda. Olha só essa velocidade. Espera. Eu vou pegar o máximo de turbo que eu consigo aqui. Boa, peguei mais turbo. Agora não tem mais nada de turbo aqui. Ah, bom. Preferei por esse, porque o outro está no meio da terra ali. Eu achei que eu iria perder muita velocidade. Pegar pelo menos dois minutos, outros caras. Fora da parada. Eu ia ter pegado a rampa ali, vacilei. 1h40. Ih, mano. Vamos ficar mal, hein? Vamos pegar dois minutos ali. Bom, primeira volta, 1h42. É isso aí. Um novo recorde. Pegar o prata. Pelo menos o prata. Vem agora o fantasma. Ah, arrisquei demais. Eu arrisquei demais agora. Não devia ter arriscado aquela... Aquela segunda ali, não. Agora chegar ali vai ser embaçado, hein? Pegar o turbo. Vamos pegar o turbo. Boa. Essa daqui é mais tensa a parada, né? Ah, que vacilo, né? Boa. Dá umas vaciladas que eu dou aqui, mano. Não pode isso. É, tá bem. Tá bem que temos mais uma volta, né? Tem que ser a volta derradeira. Vamos, vamos. Agora usar o turbo. Tem que ter algum turbo melhor agora nesses três aqui? Peguei o mesmo ali, eu acho. Eu vacilei. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou segurar. Vou segurar. Essa volta já era mesmo? Segurar. Pegar aqui alguns turbos novos. Ah, de novo. Eu arrisquei muito. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não zera o turbo, né? Seria uma sacanagem. Não zera. Boa, não zera. Sem arriscar muito nos jumps agora. Foi bom, hein? Foi bom ter usado esse turbo. Mas não arrisquei muito, não. Estar aqui em duas rodas. Pegar mais turbo ainda. É bom andar em duas rodas, por quê? Isso não perde muita velocidade, né, mano? Tá vendo só de boa, beleza. Vamos fazer a melhor volta, hein? Tá fazendo a melhor volta agora. Vou pegar esse turbo pra ajudar. Bora, dá um turbo bom agora. Boa, mano. De novo, usa todo o turbo. Fica mais um turbinho aqui. Boa. Boa. Estamos bem agora, hein? Bem melhor do que... A gente já conseguiu ir aqui nessa... Nesse evento. Foi isso. Foi isso que eu queria falar agora. Não sei se vamos pegar as três estrelas, mas estamos bem. Bora, vambora. Acelera. Acelera. Isso aí. Lá vem. Pegar esse último agora. Não quis arriscar muito, não. É isso aí, galera. Acelera. Só mais um turminho. Boa. Boa, 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 mano. Um 76, melhor volta. Na verdade, um 40, 40, né? Mesmo assim, eu não consegui as duas estrelas. Pô, eu pensei que eu tinha ido bem demais. Mas não, né, mano? Não consegui as duas estrelas. Que eram em 40, eu acho que o máximo ali. Nossa, bem difícil. Jogou um jogo bem difícil. Mas, bom, galera. Então é isso. Conseguimos as duas, três habilidades ali. Isso é muito bom. Desbloqueamos ali o Arve. E no próximo vídeo, eu devo com ele aí com o Arve. Galera, eu vou ficando por aqui. Deu o like, o favorito do vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso você é inscrito. Muito obrigado pela visualização e até mais.